Fala aí pessoal, aqui é o Alas do canal Dalf Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de sódio aí galera no canal. Antes de mais nada eu peço a vocês encarecidamente para deixar aquele like, não vou dizer mais maroto porque parece que em Portugal maroto é cabra safada. Então não vamos falar mais maroto, vamos deixar aquele like lá boladão, vamos deixar o like boladão lá, estourar o dedo no like é melhor. Então como tem muita gente de Portugal que assiste o canal galera, então em respeito a eles, vamos deixar para lá o like maroto. E vamos upar nesse episódio a Clotilde galera, vamos ver se a gente consegue botar ela no level 10, vai ser bem difícil botar ela no level 10 nesse episódio, mas vamos tentar. Então no episódio passado eu pedi a vocês sugestões em qual jogo eu devo trazer para o canal né, se era Naruto Storm 4 ou Dragon Ball Xenoverse 2 ou The Sims 4. Confesso para você que está difícil, todo mundo escolheu um jogo diferente. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Falaram aqui para mim que eu tenho que entregar para ela 3 bag complústos. Tá, falaram que eu tenho que sair do dragão, o dragão entrega para mim né galera. Então quem falou para mim foi o Rex. Vamos entrar aqui dentro, vamos ver se o dragão vai pegar para mim a parada, eu não sei né. Até agora não pegou nada, eu acredito que não vai dar nada não né. Vamos vir aqui atrás. Ih galera, esquecemos dos girassóis galera. Já deve ter apodrecido tudo lá na nossa fazenda. Giraçóis não, os milhos. Ih, estragou tudo. Tá tudo estragado. Ferrou. Vamos ter que plantar tudo de novo. Vamos plantar tudo de novo e no final desse episódio, antes de terminar, a gente volta aqui. Parece que é 9 minutos só. Eu plantei e esqueci galera. Eu esqueci literalmente. É... É corne né. Corne aqui. É corne. Eu esqueci literalmente de vir aqui. E... Colher. Eu realmente esqueci. Não parece que esqueci. Vamos plantar aqui. No final... No final desse episódio, a gente volta aqui. E... Faltou um aqui que eu sei. Agora a gente vai jogar água aqui galera. Vida de fazendeiro. Ó, temos aqui um inscrito visitando. A Angelis. Angelis gatona. Um beijão pra você. Tanto que colhendo... Colhendo aqui a minha plantação. Né. Daqui a 9 minutos eu volto. Tanto galera, estamos aqui na escola de dragões. Vão ver se a gente tem algum... Alguma missão pra gente fazer. Tem aquela missão ali do Bucket. Mas ele... Ele vai pedir pra gente entregar aqui os... As comidas pra ele. A gente só falta... Só falta a... O Corne. Né. Só falta o Corne pra gente entregar pra ele. Tem a missão aqui da Rita, mas... A gente... Ué. Tal que... Tem outra missão aqui pra fazer. Tá. Vamos falar com o Fishlag. O Fishlag sobre o Goncaro de Ferro. Então, ele tá aqui. Vamos, vamos em... Treinamento. Ele tá lá no treinamento. Não, treinamento não. Ele tá na vigia. Tá, galera. Chegamos aqui na vigia. Vamos falar aqui com o Pérona de Peixe. Sobre o Goncaro de Ferro. Vamos pular aqui. Você acha que você poderia ajudar? Tá, agora a gente vai falar com o Soluço. Volta lá pra... Pra vigia. Vigia não. Pra escola de dragão. Pronto, galera. Chegamos aqui na escola de dragão. Ué. Cadê o Soluço, rapá? O Soluço tá lá no treinamento. Beleza, galera. Chegamos aqui no treinamento. Cadê o Soluço? Onde tá o Soluço? Fale com o Soluço sobre o Goncaro de Shield. Ai, caramba. Tô me queimando aqui. O Soluço não tá aqui, rapá. Me trollou. Me trollou de novo. Vamo pra Berk. Lá em Berk a gente resolve todos os nossos problemas. Vamo pra Berk, rapá. Beleza, galera. Chegamos em Berk. Com certeza o Soluço aqui em Berk. Ele não sai daqui. Então é só clicar aqui nele. Opa. Vamo pular aqui. A gente vai jogar um crossbow em Fireball Friends. Então a gente vai ter que ir lá pro treinamento. Beleza, galera. Chegamos aqui no treinamento. A gente vai ter que jogar crossbow. Aqui level crossbow no Fireball Friends. Vamo entrar aqui. Beleza, aqui ó. Grunker Idol Crossbow. Vamo clicar aqui. Nunca joguei isso aqui não. Primeira vez. Nem sei como é que joga. Então vamo lá. Ih, rapá. Não tem mira. Ah, tem mira. Nunca tinha jogado isso aqui não, cara. Tô errando tudo. Ele é muito lento. Ah, acho que eu tenho que acertar a cara do Dagur. É, eu tenho que acertar a cara do Dagur. Ali não precisa acertar. A cara do Dagur. A cara do Dagur não vale 200. Tem que acertar os Dagur, galera. Os Dagur dá 200 de gold. Eu acho que não pode acertar o Banguela. Eu acho que não pode, galera. Acertar o Banguela. Nem vou tentar. É muito rápido. E demora muito... Ah, errei. Demora muito pra... Ih, aqui. Ponto de erogação. Acertamos ponto de erogação. Dá 50. E esse aqui? Opa! Então aquele cara lá, se a gente acertar, te ganha 500. Não é o Banguela, galera. Maneiro isso aqui, hein? Tem tempo. Cadê? E demora muito pra carregar, cara. Aí, destruímos todos. Ah, que isso aqui tá quieto. É... Pegamos, pô. Errei. Cara, muito rápido. Acabou. Ah, não tem aqui ainda. Não, Banguela, não. Ah, demora muito. Acertamos 76. Ih, tem mais aqui, ó. Pensei se tivesse acabado. Vai lá. Errado é muito rápido, cara. Acertar que ele é em cima, lá, ó. Errei. Olha lá. Errei. Acertei aqui. Tipo, ele é muito lento. Não é mais... O outro é mais divertido. Esse aqui não é tão divertido, não. Ele é muito lento. Eu tô fazendo mais por causa da missão mesmo. Ele é muito lento pra atirar. Acerta aí, rapá. Ali, acerta... Ah, desceu aqui. Quinhentos. É... Eu tô ficando tortinho, porque ele vira muito rápido. Ah, bom trabalho. Vai virar aqui. Ah, vira mais um, vira mais um. Errei. Errei ainda. Errei. Demora muito. É. Demora muito, galera. Isso aqui. Acho que agora é o final. Chegamos no final aqui, galera. Ufa, que alívio. Graças a Deus. Demora muito, pô. Ah, ganhamos XP, tá bom? Eu não tinha jogado esse jogo, essa modalidade ainda não. Agora, vamos falar com o perna de peixe. Vamos lá pra vigia. Beleza, galera? Chegamos aqui na vigia. Vamos clicar aqui no fish lag. Vamos pular aqui. Agora, a gente tem que falar com o Ritter, lá na escola de dragões. Galera, eu queria lembrar vocês que o sorteio vai correr agora dia 7 de junho. É sete desse mês que tá vindo aqui agora. E o prêmio é um mês de membro do School of Drive. Pra quem quiser participar, o link do vídeo tá na descrição. O link que ensina como participar. Lembrando também, galera, que tem um link na descrição de como vocês quiserem jogar comigo. De como vocês podem fazer pra jogar comigo. E um outro link com código de amizade. E um link ensinando a instalar o sorteio tanto pra celular quanto pra... Pra... PC. A gente tem que colocar aqui o Ball Wilt Outer. A gente tem que colocar água. Agora... Eu tenho que colocar água. Usar... O gelo, né? Fim de Ball Wilt Outer. Use Ice. É, a gente... Calma aí, já volta aí. É isso mesmo, galera. A gente tem que colocar a água. Aí você vai colocar a água. Aí você vai colocar o gelo. Vai vir aqui. Vai pegar o gelo. Vai deixar ele. Ele vai virar uma bolinha de neve aqui dentro. E você vai derreter com o fogo. Aí ele vai derreter com o fogo. Ele vai derreter ele todo com o fogo. E vai... E vai aparecer Great Job aqui, ó. Não sei se vai aparecer agora. É, não apareceu porque já foi feito. Tá? Depois que você derreter ele todo com o fogo, ele vai dar Great Job. Tá? Então, vou resetar aqui. Eita, tem que... Aperta aqui pro lado. E dá um reset. Pronto. Ué, por que que não tá resetando? Ué, não tá resetando agora. Não tá resetando. Pronto, galera. Eu tive que entrar e sair de novo. Eu vou ter... Acho que eu vou ter que fazer todo o processo de novo. Então, a gente vai clicar aqui na água. Aí, a gente vai clicar no gelo. Ó. Ele mesmo já tá pedindo aqui. Você vai clicar no gelo. Vai colocar aqui. Ele vai virar a bolinha de neve. Aí, você aperta aqui no fogo. Ele vai... Pô, derreter. Beleza. Agora, a gente vai clicar no botão reset. Beleza. O segundo, a gente vai pegar o Firewood. Tá. A gente vai pegar o Firewood. Ele comeu? Ele comeu, o Firewood. Agora, a gente vai usar, se eu não me engano, a pena. A gente vai usar a pena e vai fazer carinho da barriga do bichinho pra ele cuspir. Ó. Ele cuspiu... Ele cuspiu uma bola de pedra, galera. Beleza. É... E agora? Vou usar fogo? Eu só tenho um fogo pra usar, né? Ué, por que que não tá? Tá. A gente usa a pena do... On Metilug. Vou botar fogo disso aqui. Não tá resetando. Bota água. Bota gelo. E bota fogo. Ah, não sei. Não tá fazendo mais nada. Ah... Vamos pegar a pena de novo. Vamos fazer essas experiências doidas aqui. Ah lá, cara. Tá lá, cara. Seleciona a pena. Ué. Não tô dizendo. Agora foi... Ih, saiu um pão. Ha, ha. Saiu um pão, cara. Tá. E agora? Vamos resetar? Ele não tá resetando, não. Eu sei que tá fazendo as paradas aqui. Tá. Bom, já pegamos o segundo. Vamos pegar o gold agora. Dá o gold pra ele. Não, dá o gold pra ele comer. Come o gold aí. Dá o gold pra ele. Ele não tá resetando. Vamos pegar a pena. Pegar a pena. Faz carinho nele. Ele vai cuspir. E... E aí? O que que houve? Cuspiu aqui. Vamos pegar o gelo. Pega o gelo, rapaz. É. Não sei, cara. Eu já fiz... Eu acho que a gente... Já fez a missão. Então eu acho que tem que sair daqui, galera. Era isso mesmo. Então. Saímos aqui. Vamos de novo. Ué, a gente tá fazendo as coisas certinho, cara. Vamos lá, de novo. Usar água. Beleza. Usar uma água. Agora vamos usar o gelo. Agora usar o fogo. É... Tá. Clica no botão reset. Bom jogo. Bom job. Bom job. É bom trabalho, né? Então, a gente vai clicar aqui no match lug. Termical chances. Acho que a gente tem que pegar... Não dá pra clicar mais nada. Firewood. A gente tem que botar... Ah, não. Pegar o Firewood. Eu não sei se a gente tem que dar pra ele o Firewood. Calma aí. Tira da barriga. Tira da barriga aí, rapaz. Não. A gente tem que dar o Firewood pra eles mesmo. Use o Firewood. Dá o Firewood pra ele. Usa a pena. Tá. Beleza. A gente vai usar a pena aqui. Tá. Ele vai cuspir. Beleza. Cuspiu. Agora, a gente vai pegar o Ice, né? O gelo. Botamos o gelo. Beleza. Ah, tá. Beleza. Agora a gente vai clicar em Reset. Bom job. Beleza. Agora, a gente vai dar o Doug, né? Pra ele. Come aí. A gente vai usar a pena. Beleza. Toma aí. Cosquinha na barriga. Cosquinha. 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 Cuspiu um pão. Beleza. Reset. Tá. Agora, a gente vai pegar o Gold. Toma aí. Come o Gold. Vai pegar a pena. E... Cosquinha. 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 Ele vai cuspir uma pepita. Não. Ele derreteu. Agora, a gente vai pegar e botar gelo. Pra fazer o... 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 O Gold. Ficar sólido. Beleza. Acabamos o experimento. É questão de leite em inglês, né? Como se eu fosse expert no inglês. Beleza, galera? Aqui. Concluímos. Agora, a gente tem que achar quatro... Pedras pretas misteriosas em Berk. Beleza. Chegamos em Berk. Vamos ver se a gente achar essas quatro pedras misteriosas em Berk. Deixa eu trocar de dragão. Botar um dragão pra voar. Como eu tô com a roupa do meu Maximus, eu vou... Colocar ele. É... Que roupa boladana do Maximus. Cadê? A gente tem que achar quatro pedras aqui. Achamos uma. Pensei que fosse preta, né? Mas ela é verde. Acho que a gente vai ter que sair em cima do dragão. Pra poder pegar. Pra ele pegar pra mim. Valeu. Tá. Agora tem que achar mais três, galera. Três pedras. Opa, tem uma aqui? Não. É folha. Opa, tem uma lá embaixo. Já vi. Vamos sair aqui do dragão pra ele pegar. Ele tá aqui. Agora... Tem mais duas. Provavelmente... Aqui, ó. Já achei. Tem mais uma aqui. Valeu. E a última, galera. A última tá aqui pra baixo. Tá tudo aqui embaixo. Escondidinho aqui, ó. Beleza. Agora a gente tem que achar quatro ferros no deserto, galera. Galera, eu acho que resetaram. Eu acho que o pessoal da Jumpstart resetou aquela missão que tava bugada. Porque eu acho que é essa que a gente tá fazendo agora. Eu tenho uma leve impressão. Porque eu tô pegando justamente as paradas que eu tava precisando. Ó. Valeu. Me deu um. Pegamos um ferro. Falta mais três. Olha, tem um ali. Então, pegamos dois. Falta. Mais dois. Tem um aqui em cima que eu já vi. Vem cá. Pega aqui pra mim. Vem cá, rapá. Vem cá, rapá. Corre aqui. Pega aqui, rapá. Agora a gente tem que pegar... É... Sadstone. Eu não tô subindo. Não tô subindo no dragão, não, cara. Tô clicando no dragão. Não tá aí, não. Acho que deve ser porque eu tô muito longe dele. Tô clicando aqui. Saiu aqui no dragão. Bugou, cara. Calma aí. Vamos trocar de dragão. Não dá pra pegar. Eu pego com o Dallonin. Agora deu. Vamos voltar pra ele. Agora deu pra voar. Agora a gente tem que pegar quatro. Acho que é quatro pedaços de areia. Ah, não. Tá aqui. Achei um. Pega aí. Beleza. Tem outro aqui. Dois. Falta mais dois, galera. Acho que eu passei... Acho que é tudo aqui no chão. Aqui, ó. Três. E o último. Cadê o último? O último tá aqui dentro. Pega aí. Quatro. Pegamos os quatro, galera. Agora a gente vai conversar com a Ritter. Vamos botar... Calma aí. Vamos botar a Clotilde. Novamente. Eu acho que resetaram a missão pra mim, galera. Lá do Jumpstart. Tomara, cara. Tomara que eles tenham resetado. Será que eles conseguiram resetar também a missão do Leviathan? Beleza, galera. Chegamos aqui na escola de Dragons. Na escola de School of Dragons. Boladão. Então, vamos lá. Vamos falar com a Ritter. Tem aqui uma setinha. O que o Guigui ensinou pra gente? A gente vai escolher um. E vamos ver qual que é. A gente tem que entrar aqui dentro aqui agora? Vamos lá de novo pro laboratório. Beleza, galera. Chegamos aqui no laboratório. A gente tem que fazer... Black Hawk. Toma aí, come aí. Agora a gente vai usar a pena. Ali, carim. Carim, carim, carim. Toma aqui, carim, carim. Coquinha, coquinha. Aí ele vai cuspir. Uma guasma preta. Aí a gente vai pegar o gelo. E vai colocar aqui. E ele vai ter que endurecer a parada aí, cara. Essa guasma preta aí que... Beleza. O segundo experimento. A gente vai pegar o ferro. Não, tem que resetar. Reseta, limpa a mesa. Pega o ferro. Pega o ferro. Por que que não tá pegando o ferro? Não tá pegando nada não. Calma aí. Tá, a gente tem que pegar o ferro. Mas ele não tá pegando o ferro. Acho que bugou aqui, cara. Deixa eu sair e a gente já volta. Beleza, galera. Voltamos aqui. Agora a gente tem que pegar o ferro. Agora foi. É, agora deu. Deu pra pegar o ferro. Pegamos o ferro. Vamos fazer uma cosquinha com ele aqui. Clicar na peninha. E cosquinha, cosquinha, cosquinha. Quem não gosta de cosquinha, né? Todo mundo gosta de cosquinha. Ué. Ele não cuspiu nada. Vamos botar aqui. Vamos ver que bicho vai dar. Ele não cuspiu nada, rapaz. Dá o ferro pra ele. Vamos aí. Qual mais um ferro pra dizer que você não comeu nada? Então, vamos dar a peninha. Cospe alguma coisa aí, cara. Ele tá cuspindo nada, rapaz. Bugou de novo. Vamos voltar. Voltamos, galera. Vamos dar o ferro pra ele. Calma aí. Vamos voltar aqui. Esse aqui tá ok. Beleza. Vamos dar um reset. Reseta aí, reseta aí, reseta aí. Vamos fazer. Pronto. Resetamos pra caramba. Toma o ferro. Agora você tem que vomitar alguma coisa aí, cara. Calma aí. Vamos pegar a peninha. Toma aí. Cosquinha, 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 cosquinha. Vomita alguma coisa aí, cara. Ah, bom, pô. Agora a gente pegar gelo e joga aí. Vamos ver que bicho vai dar. Show. Agora a gente vai pegar o sandstone. Vamos limpar a mesa. Limpar a mesa. Bastante. Bugou de novo essa boneca, rapaz. Bugou. Calma aí. Reseta, reseta, reseta. A gente vai sair e vai voltar. O jogo é muito bugado, cara. Toma aí. Ah, mas promete pra mim que você vai vomitar alguma coisa aí. Ó, cosquinha. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Ah, maldito. Reseta, 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 reseta. Vamos aqui. Ah, come aqui alguma coisa. Peninha. Cadê a pera? Ah lá, cosquinha, cosquinha, cosquinha debaixo do sovaco. E cosquinha alguma coisa. Ah, maldito. Estamos novamente aqui, galera. Vamos lá. Reseta, 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 reseta. Volta pra cá. Volta, volta um. Volta pra cá. Reseta de novo. É macete da... Macete da vaca maluca. Opa. Clica aí. Cosquinha. Agora vamos fazer cosquinha no nariz. Cosquinha no nariz. Cosquinha no nariz. Vomita, vomita, vomita. Aê, rapaz. Até 10, batadão. Então, gelo. Colocar gelo aqui. E... Conseguimos. É. Beleza. Nossa senhora, que coisa difícil. Pronto. Conseguimos. Vamos clicar na Rita. É. A gente tem que escolher uma só substância. Erramos. É chemical process. A gente clica no X. E clica nela de novo. E escolhe chemical process. E... Ganhamos. É. Acetindo o Guilherme. Você faz isso? A gente tem que entregar... Então... A gente tem que entregar isso aqui pra ela. A gente tem que entregar três glass ao soluço. Galera, esse vídeo já tá grande pra caraca, hein? Vamos lá. Fazer o seguinte. Vamos lá na nossa fazendinha, galera. E vamos terminar o vídeo. Já tá grande pra caraca. Pronto, galera. Chegamos aqui na nossa fazenda. E os milhos já estão todos grandes. Vamos clicar aqui. Vamos... Ué? Falta 11 minutos. Ah, ah... Ah, 11 minutos. 11 horas é pra estragar. Viajei. Tô nem acostumado. Tô nem acostumado a pegar. E... Pegamos os milhos todos. Beleza, galera. Então vamos voltar agora pra escola de dragões e entregar lá pra... O... Buket. Beleza, galera. Chegamos aqui. Já estamos chegando no Buket. E... Toma aqui, galera. O que você me pediu. Tá faltando alguma coisa? O que que tá faltando? É... Dois... Ah, abóbora. Duas abóbora. Caramba. Agora que eu vi. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. É... Tá faltando duas. Caraca, tem uns... 21, 58. Tá faltando abóboras. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem, deixa aquele gostei. Comenta aí. Favorita o teu vídeo. Compartilha esse vídeo aí com papai, mamãe, titinho, papagaio, periquito, amigo, o vizinho, o extraterrestre, quem vocês quiserem. Com seus amigos do colégio e a nós. E pra galera que tá chegando agora, que ainda é nova no canal, que não é inscrita, se inscreva. É... Marque aí o sininho pra poder receber todas as notificações aí do canal. Tá? E lembrando que a gente tá promovendo um sorteio que vai ser sorteado agora dia 7. Caraca, botando algo que eu tô botando na minha frente. Sai daí, rapaz. O sorteio que vai sair no dia 7, galera. É... Quem não tá participando, participe. O link tá na descrição. Tem na descrição também o código de amizade pra quem quiser. Tem também na descrição um vídeo ensinando como baixar e instalar só de tanto pra Android e tanto pra PC. E também tem na descrição como vocês fazem pra jogar comigo. Então, tudo aí na descrição, tá? É só dar uma olhada aí que vocês vão se situar. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!